Leleco. Oi, minha princesa. Leleco. Ah, eu quero saber. Eu tô preocupada com o preparativo de jantar de aniversário da Dona Bicentina. Olha, meu amor, fica tranquila. Você é diretora administrativa disso aqui tudo. Você não pode assumir tantos cargos. Deixa que eu cuide dessa parte pra você. Já resolvi tudo. Não, mas eu quero saber o que vai ter no jantar. Vai ser o buffet Leleco. Ah, Leleco. Buffet é do Leleco, exatamente. Olha, vai ser uma explosão de sabores na boca deles. Então, o que vai acontecer? Vai ter legumes, verduras e uma leve proteína. Tá bom, Leleco. Não explodiram, mas é paciência e tá tudo bem. Tá tranquila. Oi, amigos vizinhos. Tudo bem? Ela explodiu a paciência. Eu queria saber com o andamento aí da festa de aniversário da mãe do Machadinho. Se bem que eu acho uma loucura isso, né? Festa de aniversário pra uma pessoa que já morreu, gente. Isso é muito sem noção. É, sem noção é ficar falando sem parar, né? Ah, vocês não sabem quem tá fazendo aniversário hoje, gente. A Ponte Rio Niterói, gente. Aqui ela mesmo. Gastaram milhões de sacos de cimento pra fazer, sabe? E tem gente que até hoje acha que a Ponte Rio Niterói Liga Rio Niterói. Dona Clotinho de novo. Vamos mudar de assunto? Não, não é pra mudar de assunto. É pra parar de falar mesmo. Tá bom, tá bom. Vamos mudar de assunto então. Que horas que vai chegar o leitão apururuca que o Leleco encomendou? Leitão apururuca? Que leitão é esse, Leleco? É, foi, foi. Ele me contou. Ele me contou. Ele falou que o Leleco encomendou um leitão apururuca pro jantar, ué, do aniversário. Fala, gente. Calma, gente, calma. Olha, a Shirley não é ruim. A Shirley é uma pessoa boa. A Shirley tá fazendo isso pro bem de vocês. Tá entendendo? Vocês não podem sair da rotina da dieta. Não, tá certo. Shirley, concordo com você. A gente não sai da rotina. É só você trocar o mingau pelo leitão apururuca que a gente não tem rotina. É isso mesmo. Gente, mas o leitão apururuca é muito calórico. Tem muita gordura. É só um pedacinho, Shirley. Roberto Carlos uma vez me disse. Rausito, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Rausito! Shirley, Shirley, olha só. Uma vez na vida, a gente tem direito a comer uma coisa gostora. Rosinha tem razão. É só tirar o mingau. A gente não vive só de sopa. Não é, bico? Não, tira! Não, tira! Não, tira! Mas eu tô... Ai, ai, ai! Tá bom. A Shirley vai deixar. Mas um pedacinho só pra cada um, combinado? Tá, tá bom!